Tem, 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 no começo foi difícil, só tinha um notebook, fogo, força e fé e muita atitude Tem, 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 tem Olha só o interior desse carro, mas pelo jeito galera, ele é aqueles importados e tal, porque ele não é quatro portas Aqui no Brasil tem um Civic desse, ele é quatro portas e eu não sei se ele é SI SI deve ser alguma coisa relacionada a motor, a turbo, sei lá, deve ser alguma coisa relacionada a isso né Esse aqui parece ser um pouco mais esportivo, porque esse teto solar aí, ele é um pouco jipão, tá vendo, ele é um pouco jipe Ele deve ser um carro de corrida, sei lá, galera, vamos tá marcando aqui, noite que fica a garagem tuner né Vamos lá tá tunando esse Civicão né moleque, Civicão do GTA V, lembrando, o download dele vai estar na descrição Se você quiser estar baixando pra você estar jogando no seu GTA V, é muito top mesmo Eu tinha o sonho de ter um, eu tinha não, eu tenho o sonho de ter um carro desse né mano, no dia né véi Olha só um Civicera né véi, um Civicera rebaixado com umas rodas Santori, fica foda demais Galera, se você curte o mod de GTA V, se inscreve no canal, porque sempre eu vou estar trazendo, se tiver algum mod legal eu vou estar trazendo pro canal É muito importante mesmo trazer mod, porque meu canal é focado em mod de GTA V e GTA San Andreas e já gravei mod de GTA IV, beleza? Vamos lá mano, vamos lá tunar essa máquina né Olha o barulhão véi Olha o túnel É muito, não mano, é muito tesão véi, é um tesão esse ronco, mano, eu gosto de carro com ronco esportivo assim né Não gosto de carro originalzão não Vamos aqui, tá tunando aqui esse Civicera né mano Vamos tentar dar aquele grau na suspensão, dar aquela rebaixada pra ficar legal Vamos tá aqui ó, colocando aqui, blindagem né mano, blindagem aqui, blindagem no talo Freios No talo Motor No talo Pai, vai, vai, não entra não pai, pelo amor de Deus, vai estragando meu vídeo já Meu Deus do céu véi Escapamento de corrida Não, 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 bugou o carro véi, bugou o carro, bugou o carro aqui já Não, não dá pra gente pôr, não dá pra gente não, ficou bugado galera Vamos deixar sem escapamento, vamos deixar sem escapamento Colocamos freio escapamento, a gente vai mexer Eita piga, eu buguei tudo agora aqui galera, eu buguei o Eu buguei o flag, o flag saiu Vixe mano Que bug, vou tentar sair da garagem agora galera Nossa mano Nossa velho, eu buguei o jogo todo, será que eu vou ter que reiniciar o jogo? Bom galera, vou ter que reiniciar o jogo e já volto ó Bugou, o flank sumiu, tá tudo bugado Bom galera, estamos aqui com o civicão novamente Vamos descer lá pra baixo pra tunar essa jossa né mano Esse carrão que é top demais Vamos lá tentar tunar isso aqui agora né galera Espero que eu não faça mais merda né mano Porque a merda que eu fiz mano O CJ, eu falei CJ no outro vídeo, o flank Porque eu não sei falar flank também não Eu falei flank ou CJ Comentei o que eu falei não, vou ver na edição de vídeo o que eu falei Nossa senhora mano Eu tô, tá me dando amnésia Tô esquecendo das coisas que eu falo já pô Bom galera, chegamos aqui já mano Eu tive que dar um corte no vídeo Porque não vale a pena eu ficar vindo pra cá né mano O certo é o foco aqui Já é tunar o civiqueira né mano Vamos tunar o civicão, o civicira O modo mais top de se falar Civicão, o civicira né mano Civicão, o civicira Vamos tunar ele aqui Espero que agora eu não faça Não faça merda né mano Não vou mudar nada no carro Só vou mudar motor e rodas né Freios a gente vai mudar né Motor a gente vai mexer Capu a gente nem mexe né mano Nem vamos inventar de mexer no capu Aí ó, farol a gente vai pôr aquele xenon Placa a gente também não vai mexer A cor do veículo galera Vou colocar a cor metálica mesmo A cor assim, naturalzana mesmo Vamos a cor pro civic mano O civic fica com a cor legal ó A cor do civic mano A cor bacana mesmo Esse verde limão ficou legal Vamos ver a cor bacana Amarelão mano Amarelão cabuloso Vamos colocar ele amarelão cabuloso Comente que cor você deixaria O seu civic né mano Que que é esse santone, teto Não vou mexer essa essa também não Esporte a suspensão mano Ó, vamos colocar ele um pouquinho pro chão É isso aí mano Transmissão a gente vai mexer também Turbo a gente vai mexer Rodas né mano Vamos pôr as rodas Galera, vamos ver a roda bacana Pra pôr no civic Ah mano, ó Vou pôr a roda de sempre hein velho É mano, outro jeito vai ser a roda de sempre né mano Ah, não tem nenhuma roda Que vai ficar legal pro civic cara Ah, vamos com essas rodas aqui Bacanas também Não tem como a gente trocar Cortei A gente pôr detalhe na roda também Vamos pôr detalhe na roda Detalhinho amarelo pra ficar legal Bacana, detalhinho amarelo O pneu a gente vai pôr aqueles com marca né Pneuzinho designer aqui ó Esses com marcas Isso, melhora do pneu Vou dar uma melhorada no pneu Fumaça do pneu eu não gosto de mexer Janelas Aquele sufilmão né mano Aquele sufilmão de lei Pá, vai ficar lacradão E é isso galera O civic tá pronto pro rolê Comente o que você achou do civic E comente como você deixaria o seu civic mano O que eu não gostei mano É que não tem como rebaixar mais ele né mano Aí ficou legal Civic tunadão ó Isso é louco mano Vou tentar fazer um zerinho aqui ó Vou tentar fazer aquele zerinho aqui ó Nossa, olha o ronco disso galera Vamos ver que tração aqui é Ô louco, tração nas quatro rodas Não, tração dianteira galera Tração dianteira Pra quem conhece civic Eu nunca pesquisei não É, todos os carros assim São tração dianteira né mano Tração traseira já é Aqueles carros que tem Aquele eixo Esqueci o nome do eixo Vamos pro rolê aí galera ó Nossa mano Civicão bacana Link dele vai estar na descrição Só você tá clicando, baixando E se divertindo aqui ó Olha só que se ficou bacana hein Olha só o turbão Eita mano Matamos Cara tipo Desse jeito Tá se me dando logo Desse jeito Tá se me dando logo Eita né cuzão Muito top civic galera Link dele vai estar na descrição Se você tá baixando Baixe ele e se divirta Também Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa aquele like Se você não gostou É muito importante que você comente Tamo junto Afinal falou E é tos E é que ele tem né mano Tem tem Ai no batidão No batidão No batidão Civic bonito hein mano Bonito mas não tá né mano Se ele fosse mais rebaixado Ia ficar mais legal Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo galera É mano Faltou Umas coisinhas pro Civic Ficar legal né mano Não foi dessa vez No começo foi difícil Só tinha um notebook Foco, força e fé E muita atitude Um microfone velho Pra dar aqueles hacks E muita paciência Pra aguentar a zoação É moleque Eles zoavam Só sabia da risada Falava com meus trampos Só rendia palhaçada Hoje eles rendem chat Me elogiar Falar que é meu f...